Pra saber quem sou Pra mergulhar dentro de mim Só mesmo o Deus do céu Pra vascunhar as minhas emoções Escanear a alma Somente Ele que sabe de tudo Sem pôr no papel Porque o meu futuro Já é o que Deus tem pra mim Não o que meus inimigos querem Que Ele antecipa o remédio Quando eles me ferem Na hora que eu sou atingido Esse remédio Será o meu coração Meu coração Chora, eu choro assim Porque além das emoções O santo Espírito de Deus Me quebrou Já fui quebrado muitas vezes E os pedaços Foi Deus que me juntou Já fui ferido Mas nesse período Jesus dominou Eu trago marcas de batalhas E sinais de guerra Ainda sinto no meu corpo As flores dessa terra Eu trago em minha mão esquerda Escuto de poder Na outra espalhando a palavra Pra me defender Se eu não for Eu andar de pé Eu me ajoelho e oro Se eu não puder Sorrir no meu divino Eu choro Jesus me vai chorar Ele vai me socorrer Chora, eu choro assim Porque além das emoções O santo Espírito de Deus Me quebrou Já fui quebrado Muitas vezes E os pedaços Foi Deus que me juntou Já fui ferido Mas nesse período Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalhas E sinais de guerra Ainda sinto no meu corpo As flores dessa terra Eu trago em minha mão esquerda Escuto de poder Na outra espalhando a palavra Pra me defender Se eu não puder Lugar de pé Eu me ajoelho e oro Se eu não puder Sorrir no meu divino Eu choro Jesus me vai chorar Ele vai me socorrer Se eu não puder Lugar de pé Eu me ajoelho e oro Se eu não puder Sorrir no meu divino Eu choro Jesus me vai chorar Ele vai me socorrer Eu trago marcas de batalhas E sinais de guerra Senhor A CIDADE NO BRASIL